Olá, tanquinhos e tanquinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa maria mole deliciosa. Ela fica aqui na consistência perfeita de maria mole. Fica muito gostosa e por isso que eu faço questão de ensinar pra vocês. Então, se você gosta de maria mole ou gosta do Sr. Tanquinho e gosta de receitas com coco, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos pra receita. Fazer a nossa maria mole low carb é extremamente fácil. Qualquer pessoa com habilidades mínimas na cozinha consegue fazer. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é dissolver 6 gramas de gelatina. E uma observação, eu estou fazendo uma receita reduzida, metade do que eu geralmente faço, mas você pode fazer com o dobro dos ingredientes que eu vou apresentar aqui, tá certo? Se você quiser que renda mais. O que eu vou fazer vai render aproximadamente essa forminha pela metade, tá certo? Então vamos lá, a primeira coisa é que eu tenho aqui 6 gramas de gelatina, que é meio daqueles pacotinhos que vêm, gelatina incolor e sem sabor também. E aí eu vou dissolver, aqui tem água, cerca de 40 ml de água, que é pra dissolver essa quantidade de gelatina. A água está fria, aí eu vou misturar essa gelatina aqui dentro e levar ao micro-ondas por 15 segundos. Não sou eu que estou inventando nenhum desses números, é tudo que estava na embalagem da gelatina. Aqui está a gelatina depois de aquecida. E aí é só misturar todos os ingredientes em um recipiente ou num liquidificador. Eu vou usar o mixer porque eu acho mais fácil e é mais fácil de limpar também. Então vamos lá, quais são os nossos ingredientes? Aqui a gente tem 100 ml de leite de coco, que é meia xícara ou meia das embalagens padrões de leite de coco. 60 gramas de adoçante eritritol, você poderia utilizar 45 gramas mais ou menos de xilitol. 4 colheres de sopa de eritritol ou 3 colheres de sopa de xilitol. Se você tem dúvidas sobre adoçantes na dieta low carb, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente vai enviar pra você um vídeo explicativo sobre eles e um texto explicativo sobre eles, tá certo? Aí também vamos adicionar a nossa gelatina aqui dentro. Aqui eu tenho o nosso último ingrediente. Eu tenho cerca de 15 gramas de farinha de coco e 6 a 10 gramas de coco ralado. Você poderia substituir por dois scoops de whey protein sabor pouco ou sem sabor, tá certo? Eu não tô usando whey protein porque eu acho que assim a receita fica mais democrática. Você também poderia utilizar leite de coco. Também funcionaria bem leite de coco em pó, obviamente. E aqui vamos adicionar só um pouquinho de essência de baunilha. Agora é só misturar com um mistério. Depois que estiver bem misturado, a gente vai levar a uma assadeira, uma forma, qualquer coisa assim que vá à geladeira. Aqui eu untei com óleo de coco e coco ralado pra evitar que ela grude aqui, que depois a gente vai tirar pra cortar. Enquanto isso, eu gostaria de fazer um agradecimento à loja Tudo Low Carb, que é quem enviou pra gente o coco ralado e o adoçante eritritol. Possibilitou a gente gravar essa receita. E ela tem preços muito bons. Se você quer comprar em ingredientes low carb, acessa tudolowcarb.com.br. Tem o link aqui na descrição. A gente sempre faz compras lá. Lá tem um preço bacana e você pode conseguir 10% de desconto na sua primeira compra com o cupom SRTANQUINHO. Tendo dado esse recado rapidinho, agora a gente vai levar essa forma pra geladeira por cerca de 2 a 3 horas, tá certo? Aí a gente vai ter a nossa consistência final e eu já mostro pra você como ficou. Como você viu, essa receita é super simples de ser feita. Ficou na geladeira por cerca de 3 a 4 horas. Aí ela já ficou na consistência certa. Eu cortei. As minhas ficaram fininhas por causa da forma que eu utilizei. Mas se eu utilizasse uma forma menor ou fizesse mais quantidade de maria mole, ela ficaria mais espessa. A minha ficou fina, mas ainda assim tá com a consistência perfeita de uma maria mole. Como eu disse ao longo do vídeo, você poderia ter utilizado whey protein ou outro tipo de proteína, com sabor neutro ou sabor de coco, no lugar da farinha de coco e do coco ralado que eu tô usando. Mas eu preferi assim, porque fica mais democrático e mais barata a receita. Então agora eu vou experimentar. Nossa, ficou sensacional. Então eu recomendo que você faça na sua casa. E se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário. Se você tem dúvida sobre adoçante, dúvida sobre farinha low carb ou se você quer sugerir alguma receita pra gente fazer, deixa o seu comentário, a gente lê todos e tenta responder a todo mundo. E assiste esse vídeo aqui do lado também que o Guilherme gravou pra você e se inscreve no nosso canal ali naquele tanquinho. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.